Sou cruzeira esse apaixonado, e pra sempre eu vou te amar Cereu, tu conhece tua história, te conquistas em vitórias, nunca mais te esquecerás Cereu, tua história é tão bonita Alô, celeste mais linda do mundo, estamos de volta com tudo sobre o Cruzeiro Que está acontecendo no time do nosso coração Pois é, antes eu quero pedir a vocês, como de prática, se inscreva no canal Porque é muito importante a sua inscrição Peço também que vá lá no sininho, dá um toquinho pra que vocês possam estar sempre sendo notificados das minhas postagens Olha gente, eu estou sorteando uma linda camisa do Cruzeiro Vamos sortear a camisa do manto Está sensacional a participação do pessoal E de tantas e tantas pessoas que estão participando É necessário que essas pessoas começam a se inscrever Deixar o telefone com o DDD pra concorrer uma camisa Vocês não querem mais uma Quanto mais eu ganho camisa do Cruzeiro, mais eu fico feliz Então deixe o seu telefone com o DDD Porque é muito importante Vamos lá falar de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa Ontem estivemos Infelizmente a gente não pode presenciar o treino tático do técnico Felipão São de portões fechados Eles não deixam que a imprensa penetra Mas a gente busca uma coisinha aqui e outra ali A gente vai entendendo o que realmente pode ser o Cruzeiro O Cruzeiro que vai jogar contra o Cuiabá na terça-feira 9h30 no Independência E a pela 32ª rodada do campeonato da Série B Nós teremos a volta de Fábio no gol Vocês viram aí como é que a gente realmente precisa de um goleiro No jogo contra a Ponte Preta Deu no que deu Sobis, ele volta Está num astral excepcional o Sobis O Sobis está fazendo a sua vez Jogando um futebol extraordinário O Felipão, ele organizou a equipe taticamente Como eu disse, a gente pega algumas imagens E ele conseguiu fazer com que esse time se enquadre Para terminar essa Série B Faltando apenas sete partidas para o Cruzeiro Há jogadores que estão felizes Ainda se esperam Tem uma dinâmica ainda Achando matematicamente Que o Cruzeiro tem possibilidade Que aqui no plantel, no Cruzeiro Ninguém ainda jogou a toalha Apesar do que Ramon falou Depois do jogo contra a Ponte Preta O Jadson disse que o grupo Está animado ainda No acesso Bom, é que existe essa animação do Jadson Isso é bom, jogador novo Jogador que veio da base Tem que estar sempre acreditando O Jadson é um jogador excepcional Tem um futuro brilhante pela frente Aí no Cruzeiro Agora fica aí a dúvida O Felipão vai com os três volantes Ou um meia de ligação Ou tira um dos volantes E coloca um meia de ligação Contra a equipe do Cuiabá Na minha opinião Chegou a hora de lançar Giovani Eu acho que Giovani Ele tem potencial É um jogador que eu acho Pela potencialidade dele Pelo futebol que ele apresenta Eu acho que ele deve jogar no início E depois que cansar ser substituído Um jogador que pode fazer a diferença Um problema do Cruzeiro Qual é o problema maior do Cruzeiro? O problema maior do Cruzeiro É o problema de ligação É o problema de ataque É o problema Você vê que o centroavante do Cruzeiro Nenhum recebe uma bola Em condição normal Para chutar para o gol A gente tem visto isso Durante todas as partidas E a bola quando chega No gol adversário Por parte do Cruzeiro do ataque É geralmente bola alçada na área Não tem aquela triangulação Aquele 1-2 Aquela mudança de bola precisa Não é de aquela mudança de bola Que não constitui uma jogada Ela não equivale Mas o que vale realmente É quando o time Ele parte para cima Já tendo um desenho De jogada tática Jogada ensaiada, etc Que pode chegar ao gol Então por isso que é preciso Desses jogadores de ligação Desses jogadores que não atrasam Muito a bola para os zagueiros Que o homem de ligação Que a gente está vendo hoje No Cruzeiro É o Manuel Isso não pode acontecer De forma alguma O Kácerer retrai O Matheus Pereira retrai O meio de campo Adriano Um pouco tímido Ainda é um bom jogador Adriano Mas é um pouco tímido Ele retrai Não tem jeito Esse quadrado Eu acho que Essa condição que o Cruzeiro Fez no ano passado De estar sendo muito burocrático No meio campo Muito burocrático Nas laterais Os jogadores com medo De fazer alguma jogada E isso foi o que ocasionou O descenso do Cruzeiro Da Série A Do Campeonato Brasileiro E essa condição Está repetindo agora Mas só tem uma coisa Que o Cruzeiro disputa Com times relativamente fracos No Campeonato Brasileiro Da Série B Então por isso que a gente Começa a insistir Nas jogadas Que os laterais Para mim Lateral que não vai Na linha de fundo Não é lateral Lateral que não faz cruzamento Para quem está entrando Não é lateral Lateral não pode ser aquele lateral Que faz o cruzamento Do bico da grande área O lateral ele tem que ir no fundo Esse que é o verdadeiro lateral Grandes laterais do futebol Que o Cruzeiro teve Por exemplo Igual agora no centenário Vamos comemorar Nelinho Grande lateral O Maurinho Vocês lembram do Maurinho Grande lateral do Cruzeiro E tantos outros Que passaram aí Pela celeste mais linda do mundo Por isso que a gente fica Às vezes sem entender Por não existir As jogadas necessárias Que um clube de futebol precisa Para conseguir chegar ao gol adversário Por isso que eu acho Que o Giovani É aquele jogador Que levanta a cabeça Aquele jogador Que olha para quem está passando E aquele jogador Que pode afunilar muito bem E colocar alguém Na cara do gol Por isso que é necessário Que esse jogador Jogue Olha gente Léo também está voltando Não sabemos ainda Se o Felipão O Felipão vai relacionar O campeonato brasileiro O quadro A quarta colocação É isso aí galera Pois é Insisto novamente com vocês É muito importante A sua participação Inscreva no canal Não esqueça Inscreva aí Para que nós possamos Continuar com o nosso trabalho Dos meus filhos